Chama do Frenese, Belo Drop, caramba meu, pô se trata de uma senhora piromancia aqui, tá? E o que tem aqui? Lágrima Sagrada, localização de onde eu estou, esses drops aqui, tá? Vou estar deixando esse videozinho aqui, vou editar, vou estar deixando antes ou depois, quando eu finalizar a exploração no túnel de Morne, pra chegar aqui, ao sair do túnelzinho de Morne, tem uma fenda de vapor aqui e logo uma pontezinha, beleza pessoal? Fiz o videozinho aqui, em toda localização até chegar aqui, droopando aquela piromancia. E aí pessoal, tudo de boa? Eu sou o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho aqui no canal de Elden Ring, galera. Pessoal, é o seguinte, eu me encontro bem aqui, no túnel Morne, é isso mesmo. O que que rolou hoje? Hoje eu fiz uma exploração aqui. Na verdade, eu perdi todo o save dessa área aqui, na qual é um conteúdo que eu fiz, né? Por área completa e deixei até no canal. Show demais, porém, por conta de perda de save, eu perdi meus itens. E aí, retornei nessa área aqui e aí descobri, né, o jogatina minha própria, esse túnel de Morne. Futuramente, eu vou também estar explorando essa área aqui, que é o vilarejo isolado de Calu. Não tem fogueira lá, mas a área já sinalizou ali, né, demonstrando que tem uma localização ali e também tem um nome já ali escrito. O que que vai rolar? Vou estar explorando esse túnel aqui de Morne. E aí, vamos ver no que vai dar. Show demais? O que que o personagem tá utilizando, pessoal? Vou estar apresentando aqui a buildzinha dele antes, tá? Zack Games, que se encontra no nível 153, com 30 de vitalidade, 25 de mente, 30 de fortitude, 40 de força, 30 de destreza, 29 de inteligência, 36 de fé e 20 de arcano. Quality build aqui do nosso famosíssimo paladino, tá? Que se enquadra aí de pura força e fé. O que que o personagem tá usando? Ele tá usando aqui a espada grande de Hordobis mais 4, que ela é composta ali com um dano sagrado, pra poder eu estar utilizando fé. Tô utilizando aqui também o cajado de meteorito, pra poder estar executando algumas magias lá dentro. Eu não sei do que se trata, não sei se tem chefe lá, eu não sei qual é o dano dos inimigos e o dano geográfico da área, é sério, não sei. É... eu não sei, eu não tô posicionado nenhum bólos aqui pra me prevenir de veneno ou resistência de nada. Vou estar me prevenindo lá dentro quando eu entrar. Tudo mais? Tudo bem, então? Bom, é... cajado de espada, já apresentei escudo do espelho de prata, mais 4. Ele tem um dano ali composto de magia. É... tô utilizando aqui o dragão enxertado, mais 6, pra estar utilizando o dano de fogo, que é composto ali em milagres, composto ali de fé. Vocês podem ver ali na aba ali inferior, no cantinho ali escrito de inteligência, ao lado de inteligência, tem ali 16 nos atributozinhos ali de fé. Tô utilizando aqui o selo da marca de garra, pra poder estar utilizando aqui alguns milagres e piromancias também. Principalmente o milagrezinho aí de cura, pra poder eu estar economizando alguns frasquinhos aí de carmissins. Tô utilizando aqui também todo o traje da rainha. Show demais! Acho que fica bem legal assim, pra poder dar um estilo padrão dentro da buildzinha do buildzinho de hoje, tá bom? Tô utilizando aqui também a herança dos dois dedos, que aumenta a fé do personagem. Tô utilizando aqui o talismã do escudo grande com brasão de dragão, que aumenta imensamente a negação a dano físico do personagem. Tô utilizando aqui também o colar manchado, mais um, que aumenta muito a robustez, imunidade e o foco do cajado, né? Do personagem, pra poder estar aumentando o foco, pra poder eu estar utilizando lançamentos aí de feitiços e piromancias, milagres, enfim. E os potinhos ali padrão, tô utilizando aí a cinza de Engvall, o cavaleiro banido, mais três. Nada mais e nada menos que isso, gosto de apresentar o personagem por completo, pras pessoas poderem acompanhar tudo, né, ao certo ali, o que tá acontecendo aqui. Tá bom? Bom, acredito que aqui não tem nenhum acesso de cooperativo, só vou ter acesso lá embaixo. Então é isso aí. Aqueles que curtiram o conteúdo e ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal e ativem aí o sininho de notificação pra receber todos os vídeos e não perder nenhum. Tudo bem, galera? Aqueles que puderem também colaborar, deixando um like e um gostei, na barra de comentários públicos bem aqui abaixo, eu realmente agradeço demais. Deixa eu ver o que tem aqui. Gosto de explorar por completo uma área nova. Uma área nova sempre tem disponíveis aí drops de novos itens. e acabei que eu tô falando pra caramba e não repus ali a minha barrinha ali de vitalidade e mana. Bom, tem um inimigozinho ali na frente. Caramba! Ah, tá! São uns inimigos que... iguaizinhos lá do castelo de Morne. É claro, né? O túnel se chama túnel Morne. Deixa eu estar lendo aqui essa mensagem. Cuidado com a emboscada. Bela mensagem. Bela mensagem. Acredito que deva ser por aquele inimigo que tá ali na frente, tá deitadinho. Ó, eu vou correr então, meu. Não vou perder muito tempo com esse inimigo aqui. Opa! Ok. Eu vou procurar aqui explorar todos os cantos, todos os túneis, pra poder a gente estar vendo aqui futuros drops, tá? Acredito que deva ter aqui magia, deve ter arma aqui, tá? E provavelmente alguma cinza. runa dourada, duas. Meu, tem um itemzinho ali embaixo? Bom, mas tem uma escada por aqui, tá? Eu pensei que não tivesse acesso e realmente eu tivesse ali que pular. Uma pedrinha de forja. Bólos hemorrástico, beleza. Beleza. Hemostático, tá? É contra hemorragia. Ou podridão escarlate. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. É, eu vou lá então, no meu inventário, eu vou... Cadê minha bolsa, meu? É produção de itens. Deixa eu ver isso. O que que isso aqui faz? É bolos. Hemostático. Alivia a perda de sangue iminente. Ah, beleza. É contra hemorragia então. Deixa eu ver quantos que eu posso estar fazendo. 11. Já que aqui, esse drop foi disponibilizado, eu vou estar colocando aqui as minhas quantias máximas. Bom, que bom que eu as produzo assim. Máximas em termos, né? Aquilo que não cabe na minha bolsinha do inventário que o personagem porta vai para o armazenamento sentando na graça. Meu, tem um corredor para cá, mas tem área lá atrás. Tem uma área aqui. Eu vou estar explorando tudo aqui para poder estar retornando para cá, tá? O que que eu vou estar fazendo, gente? Eu vou estar fazendo... O que eu nunca fiz. Eu vou estar marcando aqui... Cadê? Eu vou estar marcando... Eu vou estar posicionando um marcadorzinho para poder... Eu não estar me perdendo. Show demais. Vou estar deixando aqui assim. Não sei qual é o espaço aqui da área. Vamos lá. Esses itens que têm a numeração máxima, os drops, para poder estar construindo eles, eles ficam espalhados pelo mapa por todo o chão. Possibilitando, né? Na construção máxima ou de grande porte desses itens. Outra pedrinha de forja... Perfeito. Perfeito. Eu vejo um corredor aqui, um possível corredor, mas eu acredito que se tratava aqui apenas de uma emboscada. Uma picareta era uma emboscada. pedaço grande de pedrilhante. PEDRILHANTE Mais uma pedra de forja. Poxa, essa aqui é sombria. Carne exaltada Poderia ter uma arminha ali, né? Realmente poderia ter uma arma ali Bom, acredito que aqui Com certeza que era só isso Vamos estar retornando Lá para aquele Corredor, aquele cantinho lá Que eu ainda não fui Pessoal, espero que o áudio Esteja bom, tá? De uma forma geral Música, efeito som e narração Espero que o videozinho Também esteja agradável Bom, os trabalhadores eu vou deixar Quietos Folha de artéria Vem, vem, vem Vem, vem Esse inimigo, ele é bem chatinho E ainda voando Meu, tem mais inimigos pra cá Tem outra entrada ali na frente Uma possível pedrinha de forja Sombria Mais uma pedrinha de forja Bom Eu não vou tá abrindo essa porta Eu vou tá retornando Pedra de forja sombria Eu vou tá retornando Pra poder ver aquele corredor Que eu ainda não fui Não Não é esse Eu deveria ter ido antes Eu deveria ter ido Bom, eu vim dali Caramba, tô perdido Me perdi Tem um corredor que eu ainda não fui Tem um que ainda eu não fui Tá Deixa eu retornar Ao menos assim eu me recordo Ok Ali que eu precisava tá abrindo Eu vim da direita Dropei uma pedrinha de forja Dropei uma pedrinha de forja aqui Ok Algodão macio Algodão macio Esse algodão macio Ele previne dano de queda Por queda Não por essencialmente todo tipo de altura Mas por uma altura E considerável A levar um certo dano Até mesmo em causar aí um hitkill Um falecimento Então esse algodão macio Ele previne Então esse algodão macio Ok É chefe Bastardo Ou escamoso Rapaz Mas o assunto é bem forte Não? É Realmente Compensa muito Aquela exploração Né Pra tá Droppando Né As cinzinhas Aí Comendo aí Tá fazendo As catacumbas Pra tá realizando E droppando Né Essas cinzas Derrotado Derrotado Facilmente Bastardo Escamoso Âncora Enferrujada Beleza A arminha Foi dropada Aqui Ela aparece Até Com a arminha Do Deixa eu Deixa eu Colocá-la Aqui Pra gente Ver Como é que ela Funciona E como é que ela é Âncora Enferrujada Vamos ver como é que ela Funciona O que ela faz Ela entra Num estado Frenético Causando Olha E continua Pô Para não Enquanto o personagem Tiver Estamina Ela continua Executando Aí Esse Ataque Frenético Olha Por que que eu digo isso Tem uma arma Aqui Eu não vou estar Mostrando isso Que apenas está Executando Esse Essa animação Trenética E está realizando Apenas Um combo Dentro da Execução Já essa arma Aqui não Acredito que Enquanto esse Efeito Estiver Durando Essa animação Ela vai estar Sendo executada Também Dentro Dos padrões De estamina De vigor Do personagenzinho De vocês Bom Vamos estar Retornando então Para o início Da Do túnel Pensei que Teria Passagem Para um outro Lugar Mas não tem Então Bora voltar Para a entrada Foi a realização Foi a realização Daqui Pelagino Túnel Morne Pessoal Vou ficando Por aqui Beleza Galera Realmente Agradeço Demais A todos Que apoiam Os videozinhos Aqui do canal Se gostou do conteúdo E ainda não foi inscrito Se inscreva no canal E ative aí O sininho De notificação Para poder estar Recebendo aí Todos os vídeos E não perder nenhum Aqueles que puderem Colaborar deixando um like Um gostei Da barra de comentários Públicos Bem aqui abaixo Eu realmente Agradeço demais Aqueles que também Puderem estar Salvando esse videozinho Aqui em seus favoritos E compartilhando aí Em suas redes sociais Vou ficando por aqui Até a próxima Pessoal Muito obrigado Falou E Tchau